Não! Você que tá curtindo o seu carnaval ou você que tá aproveitando aí o recesso, o feriado pra ficar recluso num ambiente inóspito, tipo um banheiro de um camarote em Salvador, para tudo que você tá fazendo porque está começando o Faria de Cobertura 2018, ano de Copa do Mundo, ano de Taça Guanabara, mas a gente vai falar de Olimpíada de Inverno, esse eterno 7x1 pro esporte brasileiro. Boa noite, Serginho. Boa noite, craque Daniel, e quero dizer o seguinte, aquele golzinho lá do 7x1 do Oscar ia ser maravilhoso agora, Daniel, na Olimpíada de Inverno, ia fazer a diferença. O principal objetivo, Serginho, dos esportes de inverno é o atleta chegar vivo no final da competição, porque é um tobogã que o atleta desce de cabeça pra baixo a 100 por hora, e aí depois é uma rampa que ele pula de esqui e cai numa neve dura cheia de árvore, aí tem outra que o atleta fica varrendo o chão de forma incessante até ficar completamente desidratado, então é um evento fascinante. Às vezes até só do atleta chegar no local de competição, Daniel, já é um grande vencedor, já é uma grande vitória. É. Porque no inverno, esse esporte de inverno aí, todo esporte é extremo, Daniel. Até a patinação artística no gelo é extrema, que é um esporte, é uma espécie de novela mexicana no gelo, repleto de intrigas, abuso verbal, agressão física, adultério, enfim, um grande esporte, sem dúvida, interessantíssimo. Você pode até, Daniel, sem querer te cortar, você pode até quebrar uma perna, Daniel. De um adversário, Daniel, como já aconteceu. E, inclusive, depois você pode até ser preso e fazer um filme de você e você ficar milionário ainda. O grande destaque da cerimônia de abertura, da belíssima cerimônia de abertura nessas Olimpíadas de Inverno, foram as duas Coreias segurando a mesma bandeira juntas. Serginho, um gesto que me emocionou bastante quando eu estava assistindo, talvez por eu estar com muito sono, era madrugada, mas me emocionei. A emoção foi sincera, apesar de todos esses pesares. E logo depois, essa emoção bonita que eu tive, me bateu uma grande paranoia, um grande medo desses atletas começarem a se agredir mutuamente, usando a bandeira como uma arma, um pedaço de pau, e começassem a dar paulada na cabeça um do outro. Com certeza. Então essa foi a minha montanha russa de emoções durante essa abertura da Olimpíada. Eu quero ver essa amizade durar na hora que eles começarem a fazer os esportes coletivos, numa competição tão difícil como essa dos invernos, em relação a eles se manterem amigos. Porque às vezes você tem um time que não está entrosado, entrou o cara do outro país, o risco de você sair na porrada no meio de um jogo é muito grande. É um raciocínio interessante, Serginho, porque talvez o pessoal lá não tenha pensado nisso. Foi um raciocínio meu. Parabéns pelo seu raciocínio, Serginho. Espero que durante essa cobertura do nosso programa, nessa competição, você traga mais raciocínios aqui para enriquecer. Com certeza. O esporte sempre trouxe grandes lições de paz. Tivemos aí, quando o Pelé jogava, o Pelé foi fazer um jogo na África, a guerra parou para ver o Pelé. E depois voltou. Depois prosseguiu normalmente. Assim que ele foi embora, a guerra já teve sua continuidade normal. Mas, retomando aqui, se a gente conseguir fechar esse parêntese e voltar ao tópico do nosso programa, eu quero dizer o seguinte. O esporte sempre solucionou questões geopolíticas. É a escola rock 4 de diplomacia. Você põe dois países que têm uma situação problemática, coloca eles para competir um com o outro. O que nasce disso é sempre a amizade, Serginho. Ainda mais num esporte como o boxe, onde a única regra é você esmurrar o rosto do seu adversário até que ele desmaie. Eu confio em você, craque Daniel, porque sei que você sempre traz a informação correta. Você não teve a oportunidade de ver esse filme. Você estava na cadeira, Serginho. Exatamente. Eu não pude assistir o rock 4, mas tinha videocassete lá. Tinha videocassete na cadeia. Assisti muito o Havoc, que é aquelas videocassetadas de carro, e o Face da Morte também, que é uma videocassetada muito engraçada, que os jacaré comem as pessoas lá. Agora... O Face da Morte não é... Só um esclarecimento aqui rápido. O Face da Morte não é videocassetada. Inclusive, ainda mais o rock 4, que tinha lá o Dolph Lunderman, o Drago, no auge da forma física dele. Fortíssimo, todo depilado, todo besuntado em óleo. Dava pra você jogar curling naquele belíssimo corpo, Serginho. E o pessoal aí nessa abertura aí, agora que você falou isso, falando daquele Tonga lá, besuntado, Daniel. O Tonga que apareceu besuntado lá. Falando que era novidade, e não é novidade. Quadro de medalhas! Primeira medalha de ouro saiu hoje pela manhã, realmente. Noite na Coreia, que lá eles têm o fuso horário errado. Com a sueca Charlotte Calla na prova... Esse realmente é o nome da prova, Serginho? Foi o nome que eu peguei da prova. Mas o que eu quero destacar aqui, Serginho, não é isso. O que eu quero destacar é que pela ordem alfabética, o Brasil continua muito bem colocado, Serginho. Um grande momento pro Brasil! Um grande momento pro nosso esporte, porque como tivemos só essas medalhas, o resto do quadro tá tudo pela ordem alfabética. E o Brasil lá em cima, Serginho, letra B. Brasil lá em cima, na frente de grandes potências do inverno. E vamos comemorar sim, vamos comemorar muito, Serginho! Ei, Brasil! Forte abraço! Eu fiz uma pesquisa ontem e descobri que tem uma prova que é esqui com tiro, Daniel. Que é o esqui tiro, que é uma prova que os caras... Esqui com tiro? Esqui com tiro, que é uma prova que os caras andam de esqui e atiram nos outros. Tá legalizado na Coreia, é isso? Tá legalizado na Coreia. Inclusive, você pediu uma foto, Daniel. Mas eu não achei uma foto, eu fiz um desenho da prova, Daniel. Isso aqui é o desenho da prova do esqui tiro. Bom, em se confirmando, essa modalidade aí de esqui tiro, vamos averiguar isso, não sei se isso existe, mas se tiver realmente essa modalidade, grande chance de medalha pro Brasil, hein, Serginho? Com certeza. Chance de medalha pra gente aí deixar pra trás, não ficar mais nessa ordem alfabética dependência que o Brasil tem nas Olimpíadas. É o doping da letra, Daniel! É, exatamente. E aí, realmente, deslanchar nessa Olimpíada como se fosse uma grande rampa que você desce em velocidade alucinante e se esborraja todo lá embaixo. Então, use as hashtags. Hashtag falha de inverno e hashtag o inverno é nosso pra interagir com a gente. Você que tá num bloco, de repente, ficou preso num banheiro público e não consegue sair, você pode até usar essa hashtag aí pra se comunicar com o mundo exterior. A gente vai estar aqui atento. Podemos aí enviar, de repente, um rapaz, um amigo nosso com um machado pra libertar você. Ou você pode também falar sobre Olimpíadas de inverno com a gente. e até porque também, se usar essa hashtag aí, é o que vai fazer a gente ir pra Copa do Mundo, Daniel. Porque a Copa do Mundo esse ano é 2018, é na Rússia. Mas é a Copa do Mundo de inverno. E a Rússia é inverno o tempo todo. E onde tem Brasil, pode ter 7x1. E a gente precisa estar lá pra poder fazer essa cobertura. Muito bem. Vamos pro final não falar de cobertura.